Hello, my friends! How are you today? Fala, galerinha do quarto ano. Como é que vocês estão? Espero que todo mundo esteja super bem aí na sua house, na sua casa. Galera, preparados para a nossa English Class? Então, vamos lá. Peguem os seus books. Peguem os seus books. E open your books, the page number 26, na página 26. Abram o seu livro comigo na página 26. Hoje a gente vai aprender um pouco mais sobre o nosso verbo to be. Para alguns esse tema não é nada legal, mas para outros não tem problema nenhum, que já entenderam super bem como usá-lo. Galera, o verbo to be não tem muito segredo. A gente só tem que entender ele para a hora da conjugação a gente saber como usá-lo. Então, vamos lá. O verbo to be no present tense, na forma afirmativa. Affirmative form. Então, são eles. I, you, he, she, it, we, you, they. I am, eu sou. You are, você é. He is, ele é. Ou ele está. She is, ela é. Ou ela está. She is here. Ela está aqui. Um exemplo. It is, isso é, isso está. Ou, e we are. Nós somos, nós estamos. We are. Ou, you are. Vocês são e vocês estão. They are. Eles ou elas estão ou são. Então, é bem fácil da gente entender. A gente tem que saber que he, she, it. Nós usamos o is. I, I am. Eu uso am. O you, eu uso are. Nós temos dois you. Quando eu falo você é, para você, como se estivesse apontando, eu estou falando no singular. Mas é you are. Estou falando só com você. Mas eu uso you. Quando eu falo com vocês, no plural, mais do que uma pessoa, eu também uso you. Daí eu falo de uma forma geral. You are the best students in my class. Vocês são os melhores estudantes da minha sala. Né? Eu usei you, falando para vocês. Agora o livro nos traz uma historinha, que a gente vai entender ela. Então, follow me. Acompanhe-me. Where is Leo Kitt? He is in the kitten mom. Where are the children, John? They are in the dinner room now. Where are you, kid? I am in the bedroom. Where is the ball, Toby? It is in the garage. Então, eles vão usando o verbo to be na forma afirmativa no present tense, que é Where is Leo? Onde está o Leo? E ele responde. He is. He is. Ele está in the kitchen. Ele está na cozinha. Mom. Mãe, né? Where is the children? Onde estão as crianças? Não é mais do que uma criança. Porque se fosse uma criança só, seria child. Mas é children. Então, são crianças. E o papai ali responde. They are. Eles estão in the dinner room. Eles estão na sala de jantar. Where is you, kid? Onde está você, kid? Ok? Ela pergunta. Where are you, kid? Você está onde? Aí, a menina responde. I am in the bedroom. Eu estou no quarto. Eu estou. I am. Depois, o rapazinho de boné azul, ele pergunta assim. Where is the ball, Toby? Onde está a bola? A bola é uma coisa. Então, é it. It is. Ela está. Ela quem? A bola. It is in the garage. Ela está na garage. Beleza, galera? Fácil, né? Vamos lá, então. Página number 27. 27. Vamos lá na página 27. Number one. Matt and writes the sentence. Ok? Vamos ligar as frases. Então, a gente tem que olhar a frase. e ver qual desenhozinho, qual a picture que vai combinar com a frase. Example. Letter A. He is in the... Estrelinhas, estrelinhas, estrelinhas. Ele está. Em de... Ele está na... Então, olha só. Nós temos um menino sozinho, que é ele. Aí, depois, nós temos uma garage, uma garage, né? Nós temos uma bike, nós temos ali alguns objetos que não tem ninguém. Nós temos uma menina que ela está sleeping, ela está dormindo. Então, a menina é she. Lá embaixo tem dois. Dois é they. Então, qual será que vai ser a figura? Vocês vão ligar. Ok? A frase até o desenho. Lá embaixo nós temos as alternativas A, B, C e D. Vocês vão reescrever a frase. Example. Letra A. Lá em cima está... He is in the... E o nome do lugar que ele está. Então, vocês vão escrever lá embaixo, na letrinha A. He is in the... Piririm, piririm, piririm. Vai completar. Ok? Fácil, né? Vocês já pegaram o jeito. Vamos lá. Page number 28. Página número 28. Complete with am, is ou are. Vamos completar com E ou são, né? Dependendo da pessoa em que a frase está colocando. Vamos lá. Letra A. Letra A. I... In the bedroom. I é o quê? É eu. Eu estou no quarto. Então, é I... I is. I are. I am. Então, é I... In the bedroom. Eu tenho que ler a frase. Vejam qual é o sujeito da frase. Se é she, se é he, se é they, se é it. Tá? Para que vocês consigam fazer a conjugação da forma correta. Ok, galerinha? Espero que todo mundo tenha entendido as dúvidas da página number 26, 27 e 28. 26, 27, 7 e 28. Vocês podem tirar comigo lá no WhatsApp. Lá da turma da prof. Manda um áudio para o teacher ou escreve lá, teacher, eu não entendi a questão tal. Eu vou responder e vou ajudar vocês. Ok, galera? See you soon. Vejo vocês em breve. E have a nice week. Tenha uma boa semana. Bye, bye.